Oi gente, esse vídeo de hoje é desenhando um leão, eu vou deixar o vídeo um pouco rápido, eu vou deixar ele um pouco rápido porque ele demorou bastante para fazer e assim o vídeo não vai ficar muito longo, tá ok? Quem gostou do vídeo, curte, comenta, se inscreva se ainda não é inscrito e muito obrigada a cada um de vocês que assiste o meu canal, tá ok? Muito obrigada, um beijo! E se algum de vocês gostariam de aprender a fazer algum desses desenhos ou a fazer o seu personagem favorito, coloca aqui embaixo que acho que é muito importante saber, tá ok? Comenta se você gostou, se não gostou, sua opinião, sugestões, que eu ficarei muito grata, ok? Um beijo para vocês! 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 Um beijo para vocês!